94 de 2014, que não foi atendida ainda pela gestão. Pessoal, fatos importantes, bom todo mundo saber e que o pessoal fique ciente de tudo que está acontecendo no município, das arrecadações e receitas do município. É bom a gente saber, é bom estar ciente disso e saber dos recursos destinados a esse município que são dos senhores, tá bom? Eu falei aqui agora há pouco que o município de Joaquim Gomes, ele em 45 dias arrecadou o equivalente a R$ 4.603.212,57. Em 45 dias, o governo federal repassou para o município de Joaquim Gomes, de FPM, que é o fundo de participação, para manter este município, só de FPM, o município arrecadou a baratela de R$ 4.613.212,57. É muito dinheiro para manter o município, não? Dinheiro existe para tudo. Esse município recebe verba sim, e muita. O problema é, aonde está sendo empregado esses recursos? Vamos lá, pessoal, mais informações para vocês. Olha só. Vamos para a educação? O município de Joaquim Gomes, na área da educação, em 45 dias, arrecadou R$ 3.217.482,25. É muito dinheiro, pessoal. Isso. 70% desse valor aqui, de R$ 3.217.482,00. O que resta é para pagamento do pessoal de apoio, para pagar os vigilantes, para pagar os agentes administrativos, os auxiliares de serviços gerais, os auxiliares de sala, assistente social, psicólogo, nutricionista, todo mundo do apoio que faz parte agora do Fundeb 30%. 30% desse valor que eu falei é para pagar esses servidores, que também, senhores, estão com seus salários devasados, desde 2017, não receberam a reposição da inflação. Não se paga a eles, nem o percentual que o governo federal repassa sob o salário mínimo. Senhores, população Joaquim Gomes, recurso para que isso possa ser sanado existe. O governo não aplica esses recursos. A pergunta que não quer calar é, senhor gestor, o que vossa excelência está fazendo com os recursos deste município? Devera se pergunta, vossa excelência, o que o senhor, como, de que maneira, está empregando os recursos destinados à população para pagamento desses profissionais? O que é que se faz com os recursos deste município, senhor gestor? Vossa excelência não presta conta nem do Tribunal de Contas, pois quando acessamos o site, vemos que não tem informação deste município. Vossa excelência não prestou conta a Câmara de Vereadores. Vossa excelência não presta conta a população. Os pergunto, senhor prefeito, como estão sendo gastos os recursos destinados a este município? O senhor pode responder? O senhor tem por obrigação, prefeito. O recurso não é C, é do município. O senhor é meramente empregado do povo. O senhor deve aplicar esse recurso como mão da Constituição. Não mais que isso, gestor. Mostre à população como estão sendo empregados os recursos. Mostre a esses servidores que estão pleiteando aquilo que é ser por direito. O que é que está sendo feito com recursos destinados a essa categoria, destinados a esses profissionais. Excelência, estamos pleiteando com o senhor uma reunião desde 2017. O senhor aproveitou que houve pandemia, que não podia ter aglomeração. Inventou que não podia receber a categoria. Mas o senhor participou de vários eventos ao longo desse ano. Vários eventos de porta fechada, vários eventos de porta aberta, com alguns autores da classe que estão reivindicando o direito dela, o direito constitucional. Não recebe a classe que faz com que esse município possa progredir tanto na educação como na saúde e na infraestrutura. Senhor prefeito, tenha decência, hombridade, e receba a categoria. Oficialize para nós para que podamos conversar, conversar, porque o sindicato, junto com os servidores, só pede a vossa excelência uma reunião, só isso. É só sentar com a gente, é só conversar com esses servidores, nada mais que isso. Ninguém está aqui, pedindo. Bom dia, bom dia a todos. Hoje, 14 de fevereiro de 2022, estamos aqui de fronte à praça, à praça Major, Major Joaquim Gomes, no segundo ato, no segundo ato de reivindicação, no segundo dia de paralisação de advertência. E qual o objetivo deste ato? O objetivo deste ato, como vocês estão vendo, é reposição da infração, reposição da infração do pré de 2017 até agora, 2022, e a pauta, a pauta principal, justamente a reposição inflacionária, melhores condições de trabalho para os servidores, como entrega de EPIs para as diversas categorias, cumprimento do piso, cumprimento do piso do magistério, cumprimento do piso do professor, do piso da professora, dos ACS, dos ACS, enfim, cumprimento do piso da técnica de enfermagem, da auxiliar de enfermagem e das outras categorias. E, também, o sindicato está defendendo a pauta de reivindicação, o pagamento do rateio do FUNDEB do ano de 2021, que a gestão ainda não pagou, e a pauta de luta também continua com o pagamento do precatório do FUNDEB. Então, o sindicato está fazendo este movimento, na verdade, é para que o gestor se sensibilize e possa notificar, notificar não, melhor dizendo, e possa protocolar um documento, um referimento, marcando dia, hora e local para sentar com a diretoria do sindicato e negociar as reivindicações de doutrina e de luta. Então, nós contamos com essa sensibilidade do gestor, gestor, em nome de todos os servidores públicos, em nome da população de Joaquim Gomes, em nome dos serviços que serão prestados para a população de Joaquim Gomes, enfim, em nome de tudo isso, em nome do bem público, em nome da administração, nós esperamos que Vossa Excelência tenha sensibilidade e venha marcar com a diretoria do sindicato para negociar as reivindicações dos servidores da pauta de 2022. Muito obrigado. No sindicato, no dia de hoje, na segunda-feira, dia 14, iniciamos nosso ato público de 48 horas, devido à falta de diálogo com a gestão. Na quinta passada, realizamos 24 horas e agora atendemos 48 horas ou até o prefeito sentar e atender a categoria. Estamos reivindicando aqui a reposição inflacionária, reajustão e apático de todas as categorias, equipamentos de proteção, melhores condições de trabalho, o pagamento do piso do magistério e reajuste do magistério dado pelo governo federal. Então, nós temos como objetivo aqui conversar com o gestor, se ele chamarmos para conversar, a gente vai estressar nossas reivindicações até ouvir a proposta dele e passar para a categoria, para que nós possamos discutir e deliberar de aprovar ou não a proposta que vem do executivo. Então, esperamos que o prefeito possa se sensibilizar, possa atender as reivindicações e sentar com a categoria e mandar alguma proposta sobre as nossas reivindicações. para que nós possamos